Cheque, cheque, cheque! Boa noite, todos. Um pouco de volta. Boa noite, todos. Boa noite, todos. Boa noite, todos. O que é isso? 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 Para isso no funeral Aqui vamos nós and now and now and now and now Desculpe! 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 Obrigado. Just kick it. Move him! Move him! Move him! Move him! Move him! Go first of your anonymity! No come on, run down some! Is it all? Come on, run and hide! Play for life, we know we don't! 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 Fight! Play for life, we know what else? Just kick it, get the blood under your heel. You'll provide my god, run and hide. Hit! 고 kurziskiií! healthier love amic A CIDADE NO BRASIL 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 As we imagine To hold For the world Too much faith Too much grief As we hold our To barriers We're about to fear For the others These permits are mine And all our lives There is no way to hold it For the two months To come through night You'll make this action Of the night To the ghost of Death of the night 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Come on, side to side, let's go! O que é isso? Obrigado. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.